Vamos continuar falando agora de crise, de pandemia, as duas situações acabaram adoecendo o bolso dos brasileiros, é isso? Hoje cerca de 27% das famílias estão com as contas atrasadas. Nós conversamos com um especialista que agora vai dar dicas para você negociar suas dívidas. A pandemia e a crise financeira mundial decorrente dela pioraram ainda mais a vida e o bolso do brasileiro. O total de famílias com contas atrasadas no Brasil chegou ao maior patamar dos últimos 12 anos e a inadimplência já alcançou 27% dos lares brasileiros. E por esse motivo a pergunta que fica é, como colocar as contas nos trilhos com um salário que parece que está cada dia menor? Esse especialista explica que a dica principal para manter ou começar a ter uma vida financeira saudável é saber quanto você ganha. Você tem que entender que a sua renda é 5, o seu estilo de vida deveria estar adaptado para uma renda de 5 mil reais. E ainda em cima disso, se você tem dívidas, você deve ainda apertar, você deve comprimir esse seu estilo de vida para poder fazer surgir um excedente financeiro, que a gente chama uma sobra todo mês, para você pagar a parcela da renegociação que você está propondo. Nas ruas, a população ainda tem muitas dúvidas em como começar a quitar as dívidas e voltar a ter poder de compra. A Luana é vendedora e tem uma pergunta. Minha dívida é de uns 5 mil, eu ganho uns dois. Quanto é a porcetagem para a minha dívida? Eu recomendo que você primeiro vá tentar negociar com o banco, diretamente. Aí não conseguindo a condição que você quer, você vai para o feirão, que lá pode ser que tenha algo melhor. A Ana Paula está tentando quitar as dívidas, mas não sabe se está correta. Eu paguei de alguns lugares, né? Eu não paguei de um lugar específico para parcelar. Me ligar primeiro é o que eu pago primeiro. Aí eles me oferecem lá uma proposta razoável, com juros razoáveis, né? Porque eles não estão tirando juros mais. E aí eu vou e faço cartão e pago parcelado. A gente recomenda que não faça isso. Procure evitar de usar o cartão de crédito como meio de pagamento para dívidas antigas. A Elaine também tem dívidas e muitas dúvidas. Quem tem essa dívida de muito tempo, como é que a gente faz? Com você se dirigindo ao seu credor, você tem uma grande chance de fazer uma negociação vantajosa dentro das condições que você pode pagar. Como a gente poderia limpar o nome, entendeu? Para a gente poder comprar de novo, ter o poder aquisitivo de compra. Antes de ir ao credor, a recomendação é, você tem conhecimento de quanto é o seu gasto mensal. Se você já fez esse cálculo e sabe que dispõe de X reais por mês para poder pagar essas parcelas que vão surgir dessa renegociação, então dirija-se ao seu credor, faça a proposta e no limite, quando não chegar num acordo, abra o jogo. Diga para ele, olha, eu tenho disponível X por mês para pagar. Você aceita? Normalmente, na maioria dos casos que a gente conhece, essa proposta é aceita. Então, vamos lá, vamos lá.